Quando você abraça a terra, assim tá rolando. Aí, agora. Aí, agora. Em cima, em cima, em cima. 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 Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Oh, minha querida Opa, cá não está Cão não está Opa, cá não está Cão não está Cão não está Amém. 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 Amém.